As notícias e os lances que movem a grande Florianópolis, o Brasil e o mundo estão na CBN Diário. A qualquer hora do dia, informação de qualidade e opinião com credibilidade. Acompanhe nossa programação comandada por um time de craques da comunicação e do esporte. CBN Diário, 740 AM, a rádio que toca notícia. CBN Diário, 740 AM, a rádio que toca notícia.